Saudação de paz pra você, bem-vindos ao meu canal, Evandro Moretti aqui para mais um vídeo da Fé Cristã com Bom Senso. Bom, o pessoal sempre me pergunta por que eu não saio bloqueando a galera que hostiliza nos comentários em meus vídeos. Bom, eu não saio bloqueando porque é interessante que a humanidade conheça as reais motivações de um fanático religioso. Quando ele destila ali o seu ódio, o seu veneno através dos seus comentários, as pessoas que têm bom senso conseguem perceber que a motivação do religioso fanático não é o amor de Cristo, e sim o ódio. Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida para que este vídeo alcance mais e mais pessoas. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Quando eu digo, por exemplo, que Jesus salva pessoas, mesmo sem elas terem sido batizadas, o religioso fanático detesta, porque na cabeça dele, Jesus só vai salvar a gente do seu clube. E aí fica manifesto o seu separatismo, tá? Quando eu falo, por exemplo, que na Bíblia existem inúmeras passagens que não cabem mais a nós, que caíram em caducidade, o religioso fanático esbraveja, porque pra ele a Bíblia inteira é material, da onde ele tira regras pra implantar no seu sistema religioso. Daí, a Bíblia se torna uma ferramenta de manipulação. Quando eu digo, por exemplo, que o dízimo não é para a igreja, que foi para Israel, que era mantimento para cuidar de pessoas, a fim de que elas não passassem fome, há sempre aqueles religiosos fanáticos que chegam aqui nervosos, dizendo que não, como que vai acontecer a manutenção das suas denominações. Ora, na graça nós somos ensinados que se uma causa é nobre e injusta, não tem problema você contribuir, desde que haja transparência, seja apresentado pra comunidade pra onde tá indo o dinheiro, mas essa galera gosta de defender o dízimo, porque tiveram as suas mentes lavadas por seus líderes, por seus superiores, a não perguntarem pra onde tá indo o dinheiro, ou o que o pastor tá fazendo com a grana. E isso não tem nada a ver com o evangelho, que exige de nós sempre muito bom senso e transparência. Mas por isso que detestam quando eu digo a verdade, provando nas escrituras, tem verdadeiros estudos bíblicos aqui em meu canal, onde eu passo textos pra galera, provando por A mais B, que o dízimo não é a forma de contribuição para a igreja de Jesus. Mas eles preferem continuar com o que é velho. Outra coisa é quando eu digo que amasiados são tão casados diante de Deus, quanto aqueles que têm um papel no cartório. Quando eu digo que o amasiado que se respeita, que se compromete com o seu cônjuge, que ama o seu cônjuge, está tão casado quanto aquela pessoa que foi lá no cartório, assinou o seu casamento, também vem uns religiosos realmente estranhamente revoltados, porque não diz respeito nem à vida deles, mas à vida dos outros. Mas eles ficam chateados, porque na cabeça deles é impossível que Deus ame pessoas que não fizeram a cerimônia no cartório. É impressionante porque as pessoas não se casavam no cartório até pouco mais de 140 anos atrás. As pessoas eram reconhecidas como casadas através dos testemunhos dos outros e pela vida que iam construindo a dois. Aí sempre tem um religioso e diz, é, mas a Bíblia fala de carta de divórcio. Havia carta de divórcio, era uma forma de amparo mínima para as mulheres, mas não havia carta de casamento, não havia papel para as pessoas assinarem cartório naquele tempo. Basta um estudo histórico rapidinho para chegarem à conclusão. Mas vivem pegando no pé das pessoas que não são casadas no papel, dizendo que elas estão irregulares, que estão abrindo brecha para o diabo. E aí quando eu vou conversando e entendendo pessoas, eu percebo que muita gente que não tem o papel de cartório se respeitam muito mais do que alguns que supostamente estão casados, ilegalizados, mas não há comprometimento, não há respeito, não há amor. E aí vem a hipocrisia, tá? Quando eu digo, por exemplo, que é possível ser cristão sem a necessidade de ir ao templo, é lógico que se a pessoa quiser se reunir debaixo de um teto, ela se reúne. Mas quando eu digo que é possível ser cristão sem a necessidade de frequentarem um templo, sempre vem uns fanáticos também e ficam furiosos dizendo que é impossível ser igreja se não for a uma igreja. É interessante que os cristãos, no mundo antigo, no princípio do evangelho, muitas vezes não tinham possibilidade alguma de se reunirem e também não havia templo. E é impressionante como eles distorcem isso, porque segurando as pessoas em um espaço religioso fica muito mais fácil para manipulá-las. Quando eu digo, por exemplo, que o púlpito deveria ser o lugar da pregação do evangelho e não de exploração política, também não gostam, porque para eles é muito fácil adquirir benefícios através da política. Sendo que, para quem não sabe, foi a união igreja com política que fez com que toda essa bagunça entrasse através de Constantino por volta do ano 313 até o ano 327 d.C. Quando eu digo, por exemplo, que a Santa Ceia não é aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de suco que as pessoas fazem anualmente ou mensalmente nas suas denominações, também não gostam. Porque para eles é muito mais fácil se apegar a um ritual do que se apegar à liberdade cristã. E a ceia, como eu sempre estou dizendo, tem a ver com partilha e amor. Não precisa um sacerdote ficar benzendo, orando pelos alimentos. Você mesmo pode fazer um jantar, porque era isso a sede de Corinto, um jantar onde todos sejam bem-vindos para se alimentar em amor. Quando eu digo, por exemplo, que aceitar Jesus não tem nada a ver com o gesto de levantar a mão e ir lá na frente receber uma oração, também não gostam. Porque eles preferem acreditar que a fé cristã está condicionada a certos rituais, quando, primeiramente, que não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia que nos mande a levantar as mãos e ir à frente. Isso começou com Charles Finney, um pregador norte-americano, especialmente a partir das cruzadas de 1830. Antes disso, os cristãos não tinham esse hábito de fazer o apelo para que as pessoas aceitem Jesus. Mas se você quer alguma coisa que se pareça com aceitar Jesus, então aceite as propostas de Cristo, coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Aceitar Jesus, conforme o Evangelho, é aceitar aquilo que Ele ensinou para colocar em prática na nossa vida. Quando eu digo, por exemplo, que profecias e revelações são ferramentas nas mãos de charlatões e mercenários para enganar as pessoas e extorquer as pessoas, tem muitos religiosos fanáticos que vêm na defensiva porque aprenderam a se localizar, a se guiarem por aquilo que sentem. Ah, o pregador falou um negócio lá, eu senti, o pregador me revelou, o pregador teve um sonho comigo, o pregador profetizou, e se esquecem que nós somos guiados pela fé em Cristo e não por situações como essa. Preferem se apegar ao sentimento e ao emocionalismo do que à graça do Evangelho de Cristo. A única coisa que eu quero dizer, eu não vou bloquear, é claro, né? O pessoal pergunta, por que você não bloqueia essa galera que vem hostilizar? Quando é muito grotesco, eu bloqueio, mas na maioria das vezes eu deixo os comentários dessas pessoas fluírem em meus vídeos para que todos conheçam o ódio que eles destilam e quais são as reais motivações, certo? E para finalizar com o texto do Evangelho, o pessoal às vezes reclama, né? Por que você não dá mais textos bíblicos? Tem vídeos que são mais longos, onde eu coloco os textos, você sabe disso, e vídeos mais curtos, sem textos, somente com a lógica cristã do Evangelho. Aprenda a raciocinar com a lógica cristã e aí você vai ter a Bíblia, ou a palavra de Deus verdadeira, que é Cristo, em sua mente, tá? É melhor do que ficar memorizando textos, ok? Embora também não haja problema nenhum, desde que esses textos tenham a ver com Jesus. Mas eu quero finalizar aqui com Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, tendo falado diversas maneiras aos pais, através dos profetas, a nós, nos últimos dias, falou pelo Filho. A palavra de Deus é o Filho. A forma como Deus se comunica, como Deus se apresenta, e o que de fato devemos prestar atenção, é no Filho, ou seja, em Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.